Opa, falei EU FORA DAQUI GITIPER BRASIL Então, bora pessoal, tem que fazer Tem que comprar Deixa em paz, no nome de Jesus É um martelo, martelando na sua cabeça Oito É o Fábio Papadinho lindo, meu amor Olá, todos pessoal, daqui quem fala É sua mãe Sejam muito bem vindos Essa bagaça Não tem ninguém Mais uma vez apresentamos o show dos shows Haio Esquimó Mas antes uma palavrinha Do patrocinador Que maranhe Ah é, chanau Como pode, né? O pai gosta de uma divertida comédia Olha, esse nosso comercial Tá fazendo um sucesso, Araci A mãe gosta das novelas Olha, esse nosso comercial Tá fazendo um sucesso, Araci E o filho de um programa Educacional Seu completo posta monte de Defe... A única coisa melhor do que ir dirigindo pra escola Era estar ir dirigindo pra escola Nossa, Cris É você mesmo? Claro que não Sempre suspeitei que você era gay Mas não que já dirigi Quando tirou a carteira Não interessa pra você Brooklyn Mil novecentos e oitenta e três Fazia mais de um ano Que minha mãe tinha me mandado pra escola secundária Corleone pra eu receber uma educação melhor Esse é o bom da morte Ah, eu tava recebendo uma educação melhor É uma boa Eu tava xixi Cris De que tribo você veio? Às vezes não enche